Os órgãos eleitorais estão em silêncio. A CNS está em silêncio, o STAI está em silêncio. Em todas as eleições passadas, pela manhã, às sete horas, já havia resultados na rua. Resultados divulgados pelo STAI. Estão a cozinhar o quê? O STAI fala que os resultados podem demorar até três dias a serem publicados. São eleições orquestradas para cozinhar fraude. Não são eleições organizadas para o povo falar através das urnas e dizer como quer ver o país. As mesas estão nas escolas. O edital se faz ali na mesa. Já está feito isso. Qual é o problema? Em caso de eleições gerais, até se compreende um pouco. Mas são eleições autárquicas. Circunscrição pequena. Número de assembleias de voto bastante reduzido comparado com a situação de eleição geral. São apenas 65 municípios. Isso é cozinhar fatal.